Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, se inscreva no canal, deixe o seu like, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, traga um amigo aqui no canal para também conhecer o canal e compartilhe o vídeo, então pessoal, estou com esse caderno aqui, porque eu vou ao mercado e hoje vai ser uma rotina também, muito bem, então depois eu fiz a minha máscara de melha, claro, tenho outras mais, que depois eu escolhi aqui, vamos testar aqui, Então, se vocês quiserem aprender como fazer, é só deixar aí nos comentários, que eu vou ensinar como fazer, Eu também aprendi, nem fiz minha máscara, porque nem todo mundo viu como fazer, então, posso mostrar a vocês como fazer. Então pessoal, agora vim aqui no quarto, a luz não está assim tão ruim, porque já não é aquela luz azul, agora é uma luz, não sei como é que se fala ser luz candescente, não sei, mas a luz é diferente, então, a imagem já aparece melhor, agora, também digam aí nos comentários se essa luz já dá para gravar e tal, mas acho que não. Então gente, agora eu vou dar um bom dia na minha mãe, tá, vou ligar para minha mãe e eu sempre ligo de manhã, por quê? Porque tem um saldo que é gratuito, 1 minuto e 5, é gratuito, então sempre aproveito para dar o bom dia a ela com esse saldo, tá? Às vezes ligo para outras pessoas, mas vou dar um bom dia à minha mãe e começar o dia. O dia, o dia já começou, mano, bora lá. Boa, que liga aí. Amando. Alô? Alô, mano, você tem que ler? Ih, mano, a que é ser feliz, me mora de ser feliz, me mora de ser feliz. E então, você tem que ler? Mano. Qual é a boca? Ar capítulo, sim, mano. Aqui? Aqui vai dizer que aí, tem que ler. Eu a dar o outro, você, eu já tenho, qual é? Ah, já sei. Ainda? Eu já tenho, mas a cara não vai dar um bom dia a gente. Já? Que vale muito. Vamos, lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. em pedras, daqui importância dela, tu não tem nada? oulated você fala que quando ela fala, como ela fala, quando ela fala que quando ela fala, mas ela fala que quando ela diz, ela fala que não pode saber sabe, a pessoa que tem nada dentro do quadrinho, mas ela não fica, mas não leva ela lá stringa e não rolar, não está toda 키 para dorera, não tem nada, As crianças ainda não chegaram? Então, pessoal, acabei de falar com a minha mãe e... Deixa eu ver. Tenho apenas saldo gratuito de 1 minuto e 5 e quase não é nada mais. Sempre dá pra dar um bom dia e mais alguma coisa. Então, pessoal, agora eu vou ao mercado. Talvez eu não leve vocês comigo porque eu vou ter que deixar o celular a carregar porque tá sem carga, tá? Então, o telefone é que dá pra levar ao mercado pra turma, mas não vai dar. Então, eu vou ter que deixar a carregar e eu mostro as outras coisas que eu vou fazer quando eu voltar, tá, gente? Não se esquece, já deixa o seu like nesse vídeo para me ajudar. Comenta aí qualquer coisa. Se vocês quiserem que eu ensine a máscara, comentem. E alguma coisa que vocês virem no vídeo, qualquer coisa que vocês quiserem, também comentem aí embaixo, tá, gente? Um beijo. Até daqui a pouco. Isso é um até já. Então, pessoal, já cheguei do mercado faz um bom tempo. Já escamei o peixe. No caso, é limpar o peixe. Tirar todas aquelas coisas que você não vai precisar pra cozinhar, né? Já temperei o peixe também. E o que mais? Agora eu vou arrumar dentro de casa. Depois eu volto pra começar a fazer o almoço. Ainda não sei. Tô em dúvida. Eu sei que o almoço é peixe. Agora, sei que vou fazer peixe e batata. Agora, não sei se vou fazer legumes cozidos ou vinagrete. Tô em dúvida. Mas eu acho que vou fazer legumes cozidos porque é uma comida assim mais reforçada. Já o vinagrete, nem tanto. Tá bom, gente? Porque a gente só come mesmo assim. Peixe, batata e vinagrete. Não come mais arroz, nem nada. Se quiserem comer arroz, como mais. Não é uma coisa que eu faço assim, tipo... Já. Então, pessoal. Eu tô com essa toca já tem uns 3 a 4 dias. Não lembro. Mas eu já tô com essa toca faz muito tempo. E eu não tiro por nada porque... Enfim, o meu cabelo não tem condições. E é uma forma também de guardar ele. De qualquer coisa e tal. Lavei ele no domingo. Acho. Nem sei, acho que foi no sábado. E só ratifiquei no domingo. Não. Eu lavei no sábado. Depois, coloquei só o óleo e dormi. Depois, no domingo eu voltei a lavar. Mas já não com a mesma... Ou seja, com o mesmo cuidado que eu tive no sábado. Só passei mesmo água. Depois, coloquei o chá que eu uso. Que é o chá de goiaba. E fiz as minhas tranças. São essas aqui. Deixa eu mostrar, gente. As tranças são essas aqui, tá, gente? Pra ajudar o cabelo a ficar assim. Pra não encolher tanto, tá? E eu tapo. Não sei se... Olha, tem muita roupa pra eu lavar. A minha roupa que eu tenho que lavar a mão. Tem umas roupas que não vão na máquina. Então, eu separei pra lavar a mão. Já tem dois dias. Não pego na roupa por nada. Não lavo a roupa. Porque eu tô sem tempo. E tem roupas que tem que ir também na máquina. Agora eu não vou lavar porque desligaram a bomba. Mas... Assim que eu puder eu lavo. E é isso. Mas, de qualquer forma, já vou deixar a roupa preparada na máquina. Pra quando a bomba for ligada, já começar a lavar. Tá bom? É uma roupa que eu não lavei. Tem roupas, mas hoje eu só vou lavar toalhas de mesa. Vou aqui, então, parar... As toalhas de mesa. E eu vou lavar. E eu vou lavar. A primeira vai ser essa. E depois vai ser essa. E depois vai ser essa. E aí E aí E aí E aí Então pessoal, a princípio são só aquelas roupas que eu suparei, são só aquelas toalhas que eu suparei E agora eu vou colocar na máquina para deixar preparada para quando a água vier eu começar a lavar Tá bom? Tchau Tchau Então gente, é isso aí, agora é só esperar para quando começar a correr a água, começar a lavar, tá? Tchau 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 Então pessoal, mostrando aqui pelo meu prato eu fiz assim, tá? Eu gosto de comer assim, eu gosto dele do molho por cima do peixe para dar aquele sabor diferente aqui Desse jeito não coloco mais nada, mas eu sei que o brasileiro ia colocar arroz, mas... Aqui está pessoal, agora eu vou almoçar, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Ou seja, que estejam a gostar no caso, né? Agora eu vou começar a comer pessoal Então pessoal, acabei agora de fazer o meu trabalho, tá? Limpei a cozinha e mais algumas coisas Agora eu vou estender a roupa que eu pus de manhã a lavar Por impressionante que pareça, né? Só acabou de lavar agora A lavagem que eu pus demora muito E na mesma hora que eu parei o vídeo não foi a mesma hora que eu liguei Porque ainda tinha que esperar a água Então só liguei mais tarde Agora já parou, posso estender a roupa E vou tomar banho E também vai ser um arrume-se comigo Porque... Vou mostrar as coisas que eu vou fazer depois de eu ter acabado o meu trabalho Tá bom gente? Vamos lá ver Então pessoal, como vocês podem ver A máquina já parou de lavar Aqui eu coloquei em algodão Porque as toalhas são toalhas de mesa, então... É... E a maioria é algodão Então eu coloquei em algodão Agora como a máquina já acabou de lavar É só colocar em algodão Intensivo Eu ponho geralmente roupa branca, sintética Vocês já sabem Lavagem rápida São aquelas roupas que não tão muito sujas É mesmo rápido Delicado Também são aquelas roupas delicadas Esse daqui quando eu... Quando eu quero por numa temperatura assim É... Uma roupa que eu quero mesmo que fique bem limpa Aqui é... As calças jeans Aqui é... Edredons Que são os cobertores Aqui são cortinas Roupa de educação física ou de esporte Que a minha mãe faz ginásio Camisas e tal Lá Pra enxaguar Se uma roupa você achar que não tá com um bom cheiro Ou tá com espuma Pode botar pra enxaguar de novo E essa centrifugação Não sei o que que é Drenagem off Então Eu deixo sempre aqui no noventa Porque a minha mãe que deixou Porque aqui É... Dependendo do que você vai por aqui Vai também Ou seja, vai Enfim Enfim gente Por exemplo Se eu por aqui no intensivo Já tá aqui nos noventa A água vai ser quente A roupa vai lavar com água quente Dependendo da temperatura que você colocar aqui O que você colocar aqui Vai se refletir aqui do... Da temperatura que a água vai sair Agora a roupa tá aí gente Agora é só Depois você só vê se realmente ficou limpa Porque nem todas as roupas ficam limpas Assim totalmente E algumas vem com umas manchas Se você achar que veio com uma mancha Tem que colocar de novo numa bacia com detergente em pó Pra ver se a mancha sai né Porque a máquina não é... Perfeita E aqui nessa bacia Eu tenho as minhas roupas Que é pra lavar a mão Que eu falei a vocês Essa blusa aqui vermelha Eu só vou lavar a mão Porque... Ela... Acho que ela é de bota gente Sai tinta Esse vestido daqui Porque eu acho que é um tecido muito fino E essa blusa daqui Porque ela é... Tem pérolas E se eu lavar na máquina Acho que as pérolas vão sair Toda ela tem pérolas gente Essa calça também é a mesma coisa Tem pérolas Tá bom? Por dentro E esse vestido aqui Porque tem um detalhe a ferro aqui Deixa eu procurar Aqui gente Tem um detalhe aqui a ferro Pra que o ferro não perde essa cor Então prefiro não pôr na máquina Essa daqui é uma blusa preta Daqui eu também prefiro lavar a mão Pra não perder o brilho Tá? Muito fofa gente Vamos ver aqui Aqui tem esse desenho aqui Depois tem esse aqui Ah! Esse daqui é um vestido meu Pro final de semana Um vestido assim E ó Bem fixo Depois Tem essa calça preta Que também preciso lavar a mão Depois Tem esse short aqui Podia ter na máquina Mas calhou de estar aqui né Depois tudo é preto e tal Então pessoal Vou pôr o meu vestido vermelho Faz tempo que eu não uso ele E eu vou colocar ele hoje Tchau 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 Então pessoal Vou acabar de desmachar o cabelo E depois eu volto com ele Todo já desmachado e penteado Para fazermos um puff Tá bom? Então pessoal Acabei de desmachar o cabelo Aqui como vocês podem ver Tá cheio de gordura aqui gente Muito óleo Muito óleo Muita oleosidade Espera aí Assim não dá para ver Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Entendido Agora vamos fazer o puff Faz tempo que eu não faço puff Eu uso muito puff no tempo da escola Mas agora quando eu ando ai para a escola Não tem como usar puff então Hoje vamos voltar no tempo E vamos usar um puff Tá gente? Então pessoal Agora vou começar a pentear o cabelo Vai começar aqui O nosso processo né? Começar das pontas A raiz Então gente Penteei uma boa parte dele já O cabelo parece uma folha gente De tão leve que tá aí De tão vazio que tá Não tá tão vazio Mas aqui parece Não, aperta Bem Vou usar também essa escova aqui Para Pentear Mandar aqui para trás gente Quando a gente vai fazer um puff Você tem que mandar tudo para trás Vou fazer um puff bem aqui em cima Então pessoal Consegui fazer o puff Depois de muito tempo Não vou pôr nada Porque eu não vou sair Então fica assim mesmo Não tá tão apertado aqui ó Tá tão mole mais Então pessoal Acabei de me preparar e a minha rotina terminou por aqui Espero muito que tenham gostado do vídeo Deixa eu pegar um extra para vocês Tá bom? Ainda tenho que fazer a sopa Mas eu não vou mostrar Porque isso vai ficar muito longo Então Um beijo Espero muito que tenham gostado dessa rotina E Bora lá para o quarto de novo né gente E é isso gente Tô de volta para o quarto Terminei mesmo Agora terminei gente Agora vou descansar um pouquinho Espero muito que vocês tenham gostado dessa rotina Deem um arrume-se comigo Deixem muitos likes Um beijo Compartilhem o vídeo E até o próximo vídeo tá gente Tchau 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 Tchau